E aí galera, meu nome é Cassiano, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui de Sol Leverie no canal E família, chegou novidades aqui no nosso Sol Leverie, né mano? Nova caçadora, novo evento e muito mais, então fica comigo no vídeo até o final Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você tá esperando o que? Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa a notificação, deixa aquele seu likezão maroto logo no início do vídeo pra você não esquecer Compartilha esse vídeo pra geral e vamos lá Então família, chegou o banner da Charlotte, já tá aqui disponível pra você tá fazendo suas invocações Beleza? Depois eu vou tá fazendo uma análise completa dessa nova caçadora, beleza? Então aguarda aí os vídeos, se vale ou não a pena você tá fazendo suas invocações nela Mas ela já tá disponível aí pra você dar uma conferida nas suas habilidades passivas e muito mais Show de bola! Além disso, família, hoje nós recebemos aqui, né mano, do evento de login Mil Essências Cara, o evento de login dessa atualização 2.0 foi incrível, mano Foi muitas recompensas boas, olha aqui, ó Mais mil aqui, baú de seleção de artefato aí Pensam Ardente, Maldição Ardente e muito mais, né mano? E ganância Ardente também Então foi muitas recompensas boas através aí do evento de login Então família, antes da gente continuar com as outras novidades, eu tenho um aviso importante Vocês que são meus apoiadores, você precisa fazer a extensão do seu apoio para a quarta temporada de códigos A terceira temporada tá chegando ao fim, agora dia 20 de setembro e você tem até o dia 20 de setembro para estender o seu apoio para você estar me apoiando na quarta temporada Se você não fizer isso, você vai ter que me apoiar novamente na próxima temporada, senão você não vai conseguir receber os códigos Então entra no link que tá na descrição do vídeo, no comentário fixado Acesse a sua página de apoiador, a mesma página onde você recebe os códigos, ok? Vem aqui nesse botãozinho vermelho aqui, ó, que tá disponível Clica aqui e faz a extensão do seu apoio, ó Estenda o suporte, aí você vem aqui, estender e olha aqui, ó A extensão de suporte bem sucedida Seu apoio ao criador continuará até a próxima temporada Então faz isso para você garantir aí a quarta temporada de códigos aqui de criador de conteúdo Beleza? E vamos continuar aqui com as novidades aqui que chegou, né mano? Chegou um novo evento aqui que eu falei para vocês no vídeo anterior Que é o evento Criar Artefato, certo? Esse evento aqui eu vou estar explicando para vocês Faltou chegar dois eventos aqui, que é o evento da roleta, certo? Que tá para chegar também, ainda não tem data Eu achei que ia estar chegando juntamente com esse evento da criação de artefatos, certo? Mas tem esse evento aqui também que tá para chegar, ó Onde você vai estar ganhando uma pedra de bênção aqui, certo? Heroica, gratuita, 10 bilhetes de invocação personalizado, ó Pedra de bênção aqui também, ó, rara Além aqui de pó de bênção Então, mano, essa roleta aqui tem várias recompensas também Onde você completa missões, roda a roleta e a recompensa que parar Você ganha essa recompensa, ok? Além desse evento também tem esse evento aqui do Caça ao Tesouro Que tá para chegar também, que não chegou Junto nessa nova atualização aí Com esse evento da criação de artefato, né? Tem esse aqui que é o Caça ao Tesouro É um evento que eu gosto muito Porque você ganha muitos recursos Através desse evento Caça ao Tesouro, né, mano? Tem muitas recompensas aqui escondidas Além disso, ó, tem muitas recompensas aqui Para você estar desbloqueando Inclusive, você vai ganhar aqui, ó Uma runa heroica gratuita, mano Então, mano, esse evento aqui também Tá para chegar Era para eles terem anunciado no fórum Quando ia chegar Porque esses dois eventos Eles foram anunciados na live oficial, certo? E disseram que ia chegar Junto com a Charlotte e com a Harper Na atualização 2.0 Então, a gente tá aguardando a chegada Desses dois eventos aí Show de bola? Então, vamos falar agora sobre o evento Criar Artefato Como funciona? Vocês podem ver aqui que eu já tenho aqui, ó Dois bilhetes de produção de artefato Aonde eu ganhei Nas missões de área de lua cheia Então, mano, quando você completar aqui, ó Oitavo dia que você ganha No oitavo dia você já ganha Certo? É... Deixa eu ver aqui outro dia aqui que você ganha Ó, no décimo primeiro dia também Você vai estar ganhando E No décimo quarto dia também Você vai estar ganhando Esse bilhete aqui De produção de artefato Que é o que você precisa aí Pra poder estar fazendo a criação Dos seus artefatos nesse evento Além disso, no login de hoje Você já ganhou um, né, mano? Gratuito aí Certo? Com mais um aí Do oitavo dia lá do evento Então, você tá com dois Show de bola? Então, vamos lá Que eu vou estar explicando pra vocês agora Vou clicar aqui em criar Aqui você vai estar selecionando O artefato que você deseja Fazer aí A mudança dos status, ok? Então, você vai estar selecionando Eu vou clicar aqui em maldição ardente Vou selecionar os atributos principais Aqui você vai estar selecionando A armadura ou acessório Que você quer fazer a mudança Eu vou estar escolhendo aqui a bota, ok? E aqui você vai estar escolhendo O atributo principal Eu quero aqui, ó Dano de acerto crítico Então, cliquei aqui em dano de acerto crítico Vou clicar em selecionar Atributos secundários Que é o que, mano? Os subs status, ok? Então, aqui eu vou estar Clicando aqui, ó Em desbloquear Inclusive, a gente ganhou aqui 50 caixas dessas aqui Ontem No login de ontem, né? Que foi o evento de login Então, você já tem isso aqui Show de bola Além disso, tem um evento também Rolando aí Onde você vai conseguir ganhar Mais dessas caixas aqui Vou estar explicando já já Para vocês Então, mano Clique aqui em desbloquear Os efeitos secundários Então, foi esses Os efeitos secundários Aqui, ó Que Foi Desbloqueado aí Para mim Show de bola Então, tá aqui, ó Certo? Eu não gostei Eu clico novamente Certo? Então, mano Você vai estar escolhendo Entre os dois Para poder travar Certo? Qual está melhor aqui Na minha opinião Na minha opinião Está melhor esse Então, eu travo esse daqui Eu atributo secundário E vou clicar aqui Em reajustar Atributos E aqui ele vai Estar mudando Os status desse daqui Esse aqui Ele fica bloqueado Porque foi o que eu gostei No momento Então, eu vou estar mudando esse Vamos ver se tem melhores Mudou novamente Não veio melhor Não me agradei desses E vou mudar novamente Olha só Esse daqui Veio interessante, hein? Taxa crítica Ataque PV e defesa Beleza? Eu achei melhor Do que esse daqui Então, eu bloqueio esse E vou mudar esse Até você conseguir O subs status Que você deseja Mais isso Gasta o que? Os baús aqui De reajuste De atributos São 10, ó Além disso Também gasta aqui Pedra de aprimoramento De artefato Nível 1 São 3 Certo? Então, mano Já acabou os meus baús Eu posso aqui Confirmar minha produção E eu vou estar Ficando com esses Atributos aqui Secundários Ok? Então, eu confirmo Tá aqui, ó O que eu ganhei Eu, quando eu confirmar Eu vou estar Gastando aqui Esse item Certo? Que é o item Que a gente ganhou E voalá Tá aqui nosso artefato Com os atributos Que nós Ganhou ali Através Dessa criação De artefatos Deu pra você entender Como é que funciona Né, mano? É dessa forma Que funciona Então, mano Você vai estar ganhando Esses baús aqui Que é o kit de reajuste De efeito Através das missões Que aqui estão Joga o campo de batalha Você ganha 10 Certo? Completa a missão Biz uma vez Você ganha 5 Masmorra instantânea 5 Complete o portal Uma vez 2 Certo? Consuma 10 cristal De mana Avançado 10 Consuma 200 cristal De mana De baixa categoria 20 Obtenha 15 artefatos 20 Inclusive o artefato Que a gente acabou De criar Já contou aqui Certo? Gaste um total De 50k de ouro 30 Certo? Isso daqui É uma vez diariamente Esse daqui Uma vez diariamente E esses outros aqui São ilimitados Certo? Para você estar ganhando Show de bola Então é dessa forma Que funciona aí Esse novo evento aqui Criar artefato Então, mano Até o momento A única forma De você obter O bilhete de produção De artefato É através das missões Lá Né? Que são as missões Diárias Aqui Da lua cheia Só dessa forma aqui Que você consegue Obter No momento Espero que eles Adicione mais forma Porque senão Vai ficar muito limitado Né, mano? É, no total aqui Espero que também A gente ganhe Através de login Certo? Mas no total aqui São 1 1, né? 2 2 3 3 Apenas 3 Apenas E também no login A gente ganhou 1 São 4 só, mano No total Então espero que a gente Ganhe mais no login Ou então eles adicionei Compartilha esse vídeo Para geral E tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau!